O Grammy Latino fez uma homenagem a Marília Mendonça. A cantora foi indicada três vezes à premiação e venceu uma. Patrícia Piazza vem trazendo as informações pra gente. Pathy, bom dia pra você. Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. Pois é, uma homenagem feita aí pelo Grammy Latino à cantora Marília Mendonça, que foi indicada três vezes ao Grammy. A primeira vez foi em 2017 e a conquista dela aí de melhor álbum veio em 2019 com o álbum Todos os Cantos. Marília que fez história, então, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E por meio de nota, o diretor Manuel Abud homenageou essa artista. Ele fez uma publicação, inclusive, no Twitter, num comunicado. Ele lamentou a morte da artista e disse o seguinte, que Marília Mendonça fará muita falta, mas seu legado viverá através da sua música. E que nossos corações estão com sua família durante esse momento difícil. O Abud disse ainda que ela era uma jovem e promissora cantora e compositora, voz de uma nova geração da música sertaneja no Brasil. Manu, este ano ela também foi indicada ao Grammy Latino com o álbum Patroas, projeto realizado aí com a dupla Mayara e Maraíza. Inclusive, esse álbum também, elas estavam preparando todo um trabalho para ser realizado. Esse projeto Patroas já no ano que vem, a partir de março, já tinham alguns shows marcados aí. Infelizmente, esse trabalho não pôde ser concluído. Um trabalho que elas planejaram com todo carinho aí para os fãs, né, Manu? Um trabalho que elas planejaram com todo carinho aí para os fãs, né, Manu? Um trabalho que elas planejaram com todo carinho aí para os fãs, né, Manu?